Ora, eu tô aqui dentro da minha conta do TikTok, só que se você tá no Brasil, você vai ter que fazer o mesmo processo que é o da Shopify, certo? Que você tem que mudar a sua localização, o seu IP do Brasil pros Estados Unidos. O TikTok, ele não é que nem o Facebook, por exemplo, onde você cria uma conta no Brasil e consegue rodar pros Estados Unidos. O TikTok, você precisa de criar a conta dentro dos Estados Unidos pra você conseguir rodar dentro dos Estados Unidos. Então você vai entrar lá naquele proxy que eu mostrei pra vocês, você também pode clicar no link da descrição, onde fala TikTok na gringa ou TikTok nos Estados Unidos. E vai te levar pra esse documento aqui, de novo, você vai fazer o login com o Incognition, certo? Usando aquela informação que eu te entreguei e vai usar esse link que está aqui dentro do documento que tá na descrição. Esse link não só você apoia esse canal, mas se você investir 100 dólares, você ganha 100 dólares de bônus pra rodar anúncios. Se você investir 500, você ganha 500. E se você investir 1.500, você ganha 1.500 de bônus. Então você vai simplesmente colocar esse link aqui pra você pesquisar depois que você entrar dentro do proxy. Como vocês conseguem ver aqui, ó, se você investir 100, ganha 100, 500, 500. Você colocar aqui em Get Started e vai colocar a sua indústria. Coloca e-commerce e pode colocar qualquer coisa aqui que você vai vender.